Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você e hoje, nesse finzinho de tarde, já passei aqui ó, bem fresquinho, um café pra gente conversar e bater um papo bem legal e eu já vou começar esse vídeo perguntando pra vocês, quem ama queijo, quem ama doce, quem ama requeijão, essas coisinhas assim que faz parte do nosso café da manhã, do nosso café da tarde, eu vim aqui mostrar pra vocês, olha só, eu não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem, deixa aí nos comentários e se vocês não conhecem, eu vim apresentar pra vocês a Sassá de Minas, Delícias Mineiras, gente, faz mais de, ai, vamos colocar aí, uns dois anos que eu tô querendo comprar alguma coisa lá e agora que deu pra mim, eu consegui, né, comprar e, deixa eu falar pra vocês, eu aproveitei que na Sassá de Minas tava a semana do consumidor, eu não paguei frete e aí eu aproveitei e comprei, comprei um queijo que eu já tava de olho e vale super a pena, entra lá na Sassá de Minas, vou deixar aí no cantinho o Instagram deles pra vocês dar uma pesquisada, tem tudo que vocês imaginam lá, tudo de bom. E agora a gente vai abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu tô, chegou ontem e eu não vi a hora de, de, de passar a noite pra eu poder fazer esse vídeo aqui na, a tarde pra vocês, ó, chega tudo embaladinho, tudo, é, ó, tudo fechadinho, com a nota fiscal, tudo direitinho, é, se vocês tiverem alguma dúvida de queijo, é só mandar mensagem que eles respondem, é, eu, eu, eu queria um queijo próprio pra consumir, né, num café da manhã, num café da tarde e pra mim fazer pão de queijo e aí, lá tem tudo especificado qual tipo de queijo você, é, você prefere, né, assim, o seu gosto, se você quer um, um queijo pra comer com vinho, pra, pra, é, tem, se você quer um queijo pra fazer pão de queijo, tem um queijo pra você fazer, tipo, aqueles, sabe, aqueles patezinhos também, tem, tem tudo, tem requeijão, eu tô de olho no requeijão lá, que é um requeijão de Andrelã de Minas Gerais e tá em falta, e aí eu vou, quando eu comprar, eu volto aqui e, e mostro pra vocês, e aí, ó, vem tudo embaladinho, e aí, ó, vem tudo embaladinho, olha só o cuidado e o carinho que a Sassá de Minas tem com o consumidor, nossa, muito, nossa, tá de parabéns, e, e as mensagens que eu mandei, né, eles responderam tudo pra mim, me auxiliaram, gostei muito do carinho e da, e, porque às vezes você, você manda mensagem pra alguém e ninguém responde, né, não, eles respondem, olha que legal, ó, tá vendo, vem com o nome aqui, ó, ó, pra vocês e com que eles tenham carinho de mandar tudo certinho, e aí vamos abrir, nossa, aí eu vou falar pra vocês quanto que, ó, deixa eu falar pra vocês, quando eu falar o valor, todo mundo vai achar caro, mas só que vocês tem que ver qualidade, queijo, queijo mesmo, queijo, esse aqui é o queijo, ó, vem tudo embaladinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu colocar a câmera um pouquinho pra trás, pra, pra pegar direitinho, ó, tá vendo? E aí, eu comprei esse queijo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que é da Fazenda Capão Grande, Canastra, queijaria artesanal desde 1944, e aqui, ó, tem a classificação prata, ele ganhou algum prêmio em 2018, e, ó, tá vendo? E aqui também, é, não sei, eu vou ver, o que, aí, ó, concurso em 2019, então, é um queijo de qualidade, é um queijo de qualidade, que vai, né, proporcionar aquilo que eu quero, olha só, ai, que lindo, porque assim, gente, eu já cheguei, eu vou falar aqui com vocês, ai, olha que coisa mais linda, eu já cheguei a comprar queijo, e o queijo é, é, a gente passou mal, tá? A gente comprou num, num lugar, tipo assim, é, perto de um, de uma estação de trem, sabe? Estação de mercado, então, olha só, esse aqui é o queijo, ó, olha só, aí, ó, eu não sei, ó, tá vendo, ó, ele tem essa, essa cor aqui, aí, qualquer dúvida que eu tiver, eu pergunto lá pra eles, tá vendo? Ó, eu não sei porque que veio assim, ó, mas, eu vou perguntar, depois eu mando uma mensagem, porque, assim, gente, eu, eu, tô falando que eu nunca comprei um queijo aterzanal, tá? Então, é, às vezes a gente fica com dúvida, né, por causa da cor, alguma coisa assim, ó, tá vendo? Então, depois eu mando uma mensagem pra eles. E, é, o queijo, lá tá escrito que, tipo assim, que, é, eu não sei esse, mas o queijo, ele, você tem que passar uma água nele antes de, de ser consumido, então, eu vou, eu vou passar uma água nele, e aí, eu venho mostrar pra vocês como que ele é e qual é o gosto, se vale a pena vocês comprar na Sassad Minas. Ó, gente, eu, aqui, ó, dicas de consumo, ó, manual do queijo. Para consumir com sabor e texturas, é, atuais, envolve, é, é, envolva em plástico filme e manteio na geladeira. Retire para consumo. Como, é, queira, é, continuar o processo de cura, siga as instruções abaixo. Aí, é que tá falando, ó, tira o queijo do plástico filme ou do papel manteiga, coloque-o sobre uma tábua ou prato em local fresco e arejado e cubra com um pano limpo. Vire o queijo todos os dias, uma cura uniforme, é, em ambos os lados. Se o clima estiver úmido e quente, o queijo pode ficar melado. Nesse caso, leve, lave-o em água corrente, seque-o com um pano. É, aparecimento de manchas e pontos de mofo são normais durante o processo e, é, se isso acontecer, basta lavá-lo, secá-lo e continuar o processo de cura normalmente. Então, ó, tá tudinho aqui, ó. Então, eu vou passar uma água nele, vou secar com papel ou toalha e aí eu volto aqui, tá? Aqui tá, olha só que carinho, ó, tá vendo? Então, tem todo o procedimento. Se você quiser continuar a cura dele, tem que colocar numa tábua. Tudo aqui, ó, tudo certinho aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou lá lavar ele e aí eu já volto. Ó, eu lavei ele, tá vendo? Ó, coloquei nesse papel aqui, é, que parece uma, como é que é o nome disso aqui mesmo? Uma toalhinha. Uma toalhinha, ó, lavei ele, tá vendo? Ó, eu lavei ele e dei uma secadinha com esse, com esse perflex aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo, ó? Ele é assim mesmo, tá bom? É artesanal, né, amor? E meu esposo hoje tá aqui comigo, eu vou colocar aqui um cafezinho aqui pra ele, pra ele sementar esse queijinho com a gente. Toma aí, B. Ó, vou partir aqui pra vocês, pra gente ver como que é esse queijinho, bom demais. Deixa eu só arrumar aqui a câmera pra vocês. Eu tive que tampar porque ia parecer uma indesejável mosca, mas seguimos em frente. E aí, ó, toma seu cafezinho, B. Ó, tem geleia, tem goiabada, tem pãozinho. Vou aqui cortar. Nossa! Mô do céu, que macio! Olha só. Deixa eu colocar aqui pertinho pra eles verem. Olha só, gente. Olha só. Nossa! Vamos ver. Olha isso aqui. Não sei se tá dando aí pra vocês verem. Hum! Ó, amarelinho. Ó, deixa eu coiso aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele tem, conforme ele vai passando esse daqui, essa casquinha vai ficando mais amarelinha ainda. E eu comprei próprio pra fazer pão de queijo. Hum! Meu Deus! Que delícia! Deixa eu cortar aqui um pedacinho pra você ver. Esse aqui é o paninho que eu sequei ele. E aí, o que que eu vou fazer? B, o que que você acha? Coloca na queijeira? É bom, né? Colocar na queijeira. Isso, coloca na... Olha só. Olha só. Nossa, é cremoso. Amor, você vai amar. Você vai amar. Hum? Muito bom. Bom, né? Nossa! Não é salgado, né? Gente, uma delícia. Esse queijo... Muito bom. Bom. Bom, bom demais. Bem, pega aquela caixinha ali pra mim. Só pra mim falar aqui um... Negócio aqui pra eles. Ó. Se vocês procurarem na Sassá de Minas, é esse queijo aqui, ó. Tá vendo? Da Fazenda Capão Grande, Canastra. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só pra mim falar aqui um... Aqui, ó. Com o passar do tempo, o sabor, o odor, a textura e a coloração do queixo... Meu Deus, queijo... Do queijo mudam. Quanto maior o tempo de cura, mais intenso e picante fica o sabor e odor. Mais firme a textura e... Maqui... O que que tá escrito aqui? E mais a... E mais amarela a cor. Tá bom? Então, vocês não estranhem aí não se ele, né? Quem gosta de curar... Esse aqui, né? Vamos fazer pão de queijo. Vamos consumir, né? Nosso... Quer mais um pedacinho, amor? Eu quero, você quer? Ah, eu quero. Bom, né, amor? Bom demais. Aqui tem uma que não gosta de queijo. Será que vai gostar desse? Ah, esse daí é difícil. Pega aqui, Bê. Olha que coisa linda, gente. Pega, Bê. Você quer o quê? Quer goiabada? Isso. Vamos passar uma goiabadinha aqui, ó, pra ver se é bom. E aí, lá na Sassá de Minas, olha que legal. Entra lá no Instagram, que eles estão indicando... Tipo assim, se você pegar um queijo, eles estão indicando qual doce, sabe, que combina. Assim, Bê? Olha só. Lá também tem goiabada. Eu quero comprar uma goiabada, acho que é Cascão lá, não sei. Uma goiabada lá. Lá tem bastante coisa. Olha que delícia. Eu também vou pegar um pedacinho assim. Gente, eu e meu esposo, nós somos apaixonados por queijo, né, amor? E a gente vai ficar... Agora a gente... Viramos o freguês. Já vamos... Essas Sassá de Minas que nos aguarde. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo com a Sassá de Minas... Vou mandar mensagem pra eles. Se eles conseguem algum cupom aqui do canal tudo pra vocês. Por quem comprar aqui, né, amor? Quem veio e comprar aqui. Aí eu faço um vídeo mostrando o cupom pra vocês. E se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, eu deixo o cupom lá pra vocês. Tá bom? Hum... Gente do céu. Mô... Muito bom, né? Vale a pena, né? Ah! Deixa eu falar pra vocês. O valor do queijo. Só não cai pra trás. Mas é igual eu falei pra vocês. Coisa boa, custa caro. Eu paguei R$139,00 nesse queijo. Acho que R$90,00. Vou deixar aí... R$139,90. Eu vou deixar aí no cantinho pra vocês o nome do queijo que eu comprei. Tudo bonitinho. Tá? Vale super a pena. Não é salgado, né, B? Não. Muito bom. Muito bom. Quer mais, né? Não. Se nada... Hum... Gente... Show de bola, né? Meu Deus, que um doce de leite, hein? Imagina. Gente, vale super a pena. Isso aqui tem que ser apreciado. Como é que se fala? Não tem preço, né? É. É verdade. Tudo que... Como é que a gente... Sempre comenta, né? Quando a gente tem vontade de comer as coisas, não importa o valor. A gente tem que comer, comprar, né? Pra gente se sentir... Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui na queijeira. Gente, que queijo bom. E é queijo mesmo. Né? Esses queijos velhos que a gente compra na beira de... De estrada, não. Não é não, B? Olha só. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho. Deixa eu colocar aqui. Não esqueçam de ativar o sininho. Pra receber todos os vídeos que eu faço com muito carinho pra vocês. Gente, Sassá de Minas, tudo de bom. Espero vocês no próximo. Tchau. 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 Tchau.